Terra firma! Olá pessoal, esse aqui é o canal Terra firma Society, eu sou o professor Luiz Roder, vou pedir primeiro para você deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, ajuda aí, é de graça mano e mina, passar o vídeo para frente, indicar para outras pessoas, agradecer a galera que está vindo aqui participar, deixa comentário, eu li o comentário hoje, muito legal, não legal, mas tinha um vídeo do Jesus no deserto, a pessoa falou, isso é uma blasfêmia, está tudo errado, eu dei, ok, obrigado, quando você abre um fórum desse aqui, você tem que estar preparado para as pessoas que não vão concordar com você, eu não vou ficar discutindo, né, até porque eu sei que tem gente que vai pensar aquilo que ele colocou, não foi o primeiro que comentou lá, esse é um dos vídeos que tem bastante visualizações e ele causa esse, essa mexida assim, quando você envolve uma questão do dogma, né, uma galera que é fechada assim, numa bolha, né, e hoje eu vou falar no Você Sabia, nessa série que eu estou fazendo sobre festivais, né, a história dos festivais e festivais que existem pelo mundo, e hoje eu vou falar de um festival atual, mas que é muito louco assim, que ele chama Obscene Extreme Festival, e ele é um festival que acontece na República Tcheca, a primeira edição dele foi de 1999, em Trutnov, na República Tcheca, né, ele é um festival de punk, crustcore, grindcore e death metal, meu, música mais barulhenta que você puder imaginar e de temáticas muito loucas, eu estava conversando com o Felipe, né, que eu falei que a gente bate muito papo assim, o Felipe ajuda muito a pensar pautas, tem um monte de gente que eu converso, o Hugo, né, o Eder, que eu fiz o vídeo do Chico Picadinho, um pedido dele, da Patrícia Scarpa também, que falou, pedindo um pouco de serial killer brasileiro, assim, pro Sexta Sombria, né, a Shirley Morgan, que sempre indica coisas, a Laís que fala, né, a Thaís também, que sempre manda ideias, assim, então eu tô sempre ouvindo o que a galera sugere, tem o Bola Riggs, que eu quero fazer aí do vídeo que ele pediu, eu não consegui assistir o material que ele mandou, mas eu vou fazer, que envolve uma questão do Conan, lá do Robert E. Howard, na verdade, o criador do Conan, mas o que que acontece? Então eu tava conversando com o Felipe, que eu ia fazer, né, esse, esse, essa sequência, essa série de vídeos sobre festivais, e aí eu falei do Mobcine, e eu mandei uns links pra ele, por quê? O Mobcine, então você pegar a temática dessas bandas, vão de coisas políticas, você vai ter brujeria, ratos de porão, nervosa, cataclisme tocando, gutalax, gutalax, mano, digita gutalax, do jeito que eu tô falando com o X no final, é o nome de um, de um laxante, e é uma banda da, se não me engano, da República Tcheca, que eles fazem só música sobre cocô, assim, eles têm um clipe que se chama Shitbusters, que é como se eles fossem o Ghostbusters, só que do cocô, então eles entram e jogam papel e gente, mano, digita gutalax e vê o vídeo, você vai ver a galera tendo o melhor momento da vida deles, a galera que tá no público. O que é mais legal do Obscine, que o nome já diz, que é música Obscine Stream, ou seja, é uma gravadora que trabalha com bandas de música extrema e obscena, e aí com temáticas muito complicadas, assim, com bandas que tratam de coisas de cunho sexual, assim, de sadomasoquismo, de gore, de coisa assim inimaginável do ponto de vista lírico e temático, assim, ou coisas políticas, é uma mistura de festival, tematicamente falando do que as bandas tratam, de uma mistura de BDSM, sadomasoquismo, com cartel mexicano, com faces da morte, com tudo que você puder imaginar, assim, de bagaceira mesmo, bagaceira tanto do ponto de vista do som, aí você vai ter bandas políticas, como Ratos de Porão, por exemplo, mas você vai ter bandas, tipo, analcante. Existe um documentário sobre a cena grindcore, por exemplo, em Grind We Trust, que é até o lema do Obscene Extreme Festival, que é muito interessante, tem toda uma briga entre as bandas, tem a coisa de ser o mais extremo, e o legal do Obscene é que ele tenta trazer o maior número de bandas de vários lugares do mundo, então, do Brasil, porque é legal, a galera do grindcore, e dessa linha temática, eles tem aquele lance de cultuar bandas extremas pelo mundo, né, então você vai ter banda do Japão, meu, é muito louco, e aí você vê a galera curtindo o festival, então virou uma moda entre eles, tipo, assiste o Gutalax, vê lá a apresentação, põe Gutalax Obscene Extreme Festival, e depois você vê o que vai vir relativo lá, você eita na pira e vê as diferentes performances, mas o público, principalmente nessas bandas do Gutalax, que é uma banda que fala de coisas escatológicas, escabrosas, mas de uma forma divertida, então a galera leva bola, parece que a galera tá tudo na praia, só que eles estão no meio da Tchecoslováquia, no meio do mato lá da Tchecoslováquia, e a galera, tipo, subindo no palco, dando moche, a galera fantasiada, assim, é uma mistura de Halloween, festa fantasia, com música na, com festival de praia, só que tocando grindcore, o Gutalax, cara, eu falei, a Laís consegue cantar, ela canta igual o cara, eu não consigo, é muito bizarro, muito legal, nada a ver, assim, e é, isso é muito, eu gosto muito desse tipo de música, apesar de não parecer, às vezes reclama do funk, fala, mano, vocês não tem noção do que é música irritante pra outras pessoas que não curtem, isso é, não dá pra falar que, tipo, eu vou ouvir, quem bota Gutalax, às vezes, é o Clayson no canal dele, às vezes, no final do vídeo dele, ele bota Gutalax lá, mas se eu ouvir, sei lá, espasme, meu, espasme é muito louco, é um gordinho, que nem eu, gordinho, gordão, que ele usa, sabe aquelas tangas americanas, fio dental, as a Delta, de praia dos anos 80, ele usa só que aqui, ó, então, puta de um cara gordão, assim, com fio dental, que vem até aqui nas costas e, cara, é muito legal, é muito louco, pra quem gosta, é óbvio, mas ele é muito interessante, você vê a galera curtindo aquele momento no festival, o festival, ele tinha uma pegada mais vegana, então ele só servia comida vegana, porque ele era do, o, 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 o truto novo, ele tinha uma loja e a gravadora, que é a Obsim Stream, e ele resolveu fazer a festa de aniversário da gravadora, e ele foi montando isso, e foi, o festival foi crescendo, de 1.500 pessoas pra 3 mil, pra 5 mil né ele fez 20 anos por causa do da Covid não teve o ano passado e não sei se vai ter esse ano, mas ele acontece todo ano e a galera vai assim e hoje é uma honra você tocar então você tem o canal do Obscene, você tem documentários que eles próprios fazem e aí hoje ele tá muito mais complexo ele tem festival de tatuagem vende merchandagem vende bagulho de praia meu, os caras com bagulho de salva-vidas de pato de crocodilo a galera vestindo roupa mais maluca que você puder imaginar e subindo, tem banda que não deixa e aí eles formam um barato de segurança mas eu recomendo por isso que eu falei de você ver o vídeo do Gutalax e de algumas bandas desse estilo que tem as bandas que deixam a galera subir e ficar dando dando um stage dive lá pulando meu, tem hora que você não vê a banda assim quando o Agnostic Front veio tocar a primeira vez no Brasil eles tocaram no Manifesto e eu tinha caído de carrinho de rolemã a gente tinha na verdade rodinha de skate que a gente andava aqui em Malá já veio eu tinha 20 e poucos anos 25 anos de idade e e a minha perna estava em carne viva e veio nesse mês veio o Mists a primeira vez e o Agnostic Front e eu fui aos dois shows aí fomos eu o Paulo o João né nós fomos nesse no Agnostic Front e no Mists nós fomos os três juntos e eu não dava pra entrar no meio da pancadaria do do Nosh Pit do que a pessoa chama de bate-cabeça porque eu tava com a perna carne viva assim minha perna do lado direito sem condições e o Manifesto ele tem acho que dois metros de altura um palco pequenininho eu não vi o Agnostic Front eu só ouvi porque fez uma bola de gente na beira do palco e tinha gente pendurada até no cano que tinha assim no alto o Mob Cine é isso ao ao ar livre assim então é muito eu tava falando com o Felipe eu mandei os links pra ele no no vídeo acho que talvez seja do 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 Era Digital que tá aqui e eu mandei os links do do Gutalax pra ele do 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 Obscine e meu ele falou assim ah eu não conheço eu não curto esse tipo de de som porque o Greencore é uma coisa que você tem que tá muito na brisa assim não é uma música fácil de ouvir que nem um black metal apesar que eu acho black metal ainda mais faz mais sentido do que o Greencore o Greencore é parece uma gritaria assim parece que a rádio tá fora do ar um negócio que eu entendo alguns comentários que são feitos mas é arte é muito legal e ele olhou e falou meu dá pra ver que a galera tá se divertindo e essa é a grande ideia de um festival de música independente do estilo musical a gente não tem que ficar criticando as pessoas ouvem música pra se divertir você quer aí ouvir Rio Negro Solimões você quer ouvir Maiar e Maraíza mano vai só se você não curte não vai encher o saco de quem tá lá curtindo e não enche o saco de quem tá curtindo o Obscine Festival é óbvio que eu tenho que respeitar eu não vou chegar e vou botar gutalax de manhã ou à noite no volume 666 pro meu vizinho ouvir porque meu vizinho não tem não tem culpa que eu gosto disso e é um som que não é pra iniciar não é um som pra não iniciados ali você precisa pra poder meio sacar o bagulho senão vira a mesma coisa que o cara tá furando uma furadeira batendo um bate-staca na tua cabeça e você não tem a menor ideia do que tá acontecendo então dê uma olhada se você ficou interessado olhe pelo pelo lance da curiosidade e vê uma galera curtindo demais num som muito louco e que é um festival que cresce cada vez mais hoje por exemplo as bandas tocaram por exemplo o Nervosa a Nervosa que é a banda que separou agora mas que continua quando teve a pandemia um dos primeiros shows dele seria no Obscine que foi cancelado em 2020 o show do Ratos de Porão lá é muito louco porque o Ratos de Porão tem uma fama e tem um reconhecimento meu tocar lá mas tem que ser uma banda que vai caber com isso daí o Iron Maiden não vai tocar no Obscine Extreme Festival porque não tem nada a ver né tem um monte de banda que não é essa a pegada deles então eu recomendo você ver o vídeo o poema vai ser difícil colocar um poema aqui né que tenha a ver com isso mas eu vou poder pôr o poema repetido tá que ele chama amor incondicional e ele entra nessa questão quando você gosta de algo você se identifica com isso ninguém pode ficar é óbvio calma tudo tem um limite pra acontecer mas desde que seja uma coisa de comum acordo que não machuque ninguém que não interfere o espaço de ninguém mano vai lá ouvir o Gutarax falar de cocô e pira vai ouvir o espasme com o cara de fio dental vou falar a imagem que eu já falei deu de fio dental que é o cara de espasme uma máscara de sadomasoquista né então assim de gente agatócles bandas falando os bagulhos mais bizarros do mundo deixa o pessoal curtir como deixa o pessoal curtir Maiaro Maraíza e não enche o saco de quem tá ouvindo Maiaro Maraíza eu não vou ouvir mas também não vou ficar enchendo o saco de quem ouve tá a gente precisa entrar num acordo aí então o poema é amor incondicional os meus pais e os meus amigos me aceitam e admiram e admiram o modo como eu sou e respeitam os meus pensamentos mesmo eu sendo quem eu sou e pensando o que eu penso tudo que a gente precisa no mundo atual é tolerância a gente tá vivendo na mesma bolinha de pedra que tem um pouquinho de água em cima assim girando loucamente no universo esperando explodir ou ser engolida pelo buraco negro ou torrada pelo sol ou explodir de dentro pra fora com um vulcão ou bater vir outra bolinha bater ela e matar ela na caçapa do canto sei lá e a gente precisa de tolerância todas essas pluralidades inclusive o obscene stream festival que eu particularmente adoro ver as bandas se apresentando lá e é um bagulho muito louco diz aí você gosta eu sei que o Wether gosta de banda o Paulo gosta de banda que se apresenta lá né diz aí você conhece esse festival conhecia você eu esqueci de falar alguma coisa alguma informação importante você ficou sabendo pela primeira vez foi ver alguma coisa foi ver o gutalax pra entender qual é a brisa ou outras bandas foi ver o espasmo pra ficar assustado pra ter pesadelos à noite e se inscreva no canal deixa o like e o dislike e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society tchau 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 Elton o William Balmatti vocês vão gostar do que tem lá tchau tchau